Agora sim vou manter contato com o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Rudinei. Quero agradecer ao comandante por se colocar à disposição primeiramente e municiar a população com informações das ações da Polícia Militar. Inclusive, olha, foram dias bem agitados, mas quero parabenizar já antes dos cumprimentos do senhor o trabalho da polícia. Tivemos aí prisão de traficantes, homicidas e também assaltantes. Coronel, é uma honra deixe os microfones primeiramente pelo seu boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos aí os telespectadores que estão aí assistindo o canal 35. Estamos à disposição aí, como já foi falado em outros momentos, sempre buscando informar a comunidade das ações que estão acontecendo no nosso município. Realmente tivemos aí um feriado longo de carnaval. Em tese, o movimento da cidade foi tranquilo, não tivemos muitas alterações, mas tivemos bastante estações resitórias dos policiais militares nos últimos dias, desde a sexta-feira passada até o... Foi. Então tivemos, assim, bastante sucesso em algumas apreensões e recuperações de objetos no controle aí do crime na cidade. Comandante, eu começo com uma ação da polícia ali na Vila do Sossego, naquela região. Um casal foi detido. Eles estavam embalando a droga. Temos imagens aí, o belíssimo trabalho da polícia militar. Eles estavam embalando a droga. A informação que eu tenho, esse casal, não é simplesmente uma boquinha de fumo ali, não. Esse pessoal abastecia as bocas de fumo e era um responsável também por abastecer as baladas. E eu quero parabenizar, viu, comandante, esse bote certeiro tirou esse pessoal de circulação e com certeza muito mais gente vai cair. Vale salientar que foi uma ação precisa, né, para dar esse bote. Inclusive flagraram o pessoal embalando a droga lá, né? Exatamente, a guarnição do serviço policial aí, buscando fazer o melhor, né, durante a sua atividade policial. Então, observando o movimento ali daquela região, tem uma rua ali sem saída. E os policiais, pelo tirocino deles, constataram ali que havia muita movimentação de pessoas indo e voltando. Acho que a vista rua não tinha saída, o que chamou a atenção dos policiais militares, né? De maneira que eles estacionaram a viatura ali a certa distância, foram fazendo as diligências até aquela residência e já se depararam com o casal ali, com essa grande quantidade de drogas, quase 5 quilos, embalando os entorpecentes para realizar, então, o comércio de entorpecentes a todas aquelas pessoas que estavam passando. E como você mesmo comentou, as informações aqui dão conta de que não se trata de uma simples droga de fumo, né? Já é algo mais ali aprimorado no sentido de expandir o tráfico na cidade mesmo. Agora o carnaval, para eles, acabou, né? Como, né? O bote foi certinho, que o objetivo deles, eu acho que era para esse período de carnaval aí, espalhar o trem na cidade. É, exatamente. Então, a ação foi muito proativa, realmente, a própria guarnição ali, os policiais militares, contiram o sino dele, a grande capacidade técnica, o sargento Patrício, que estava à frente dessa ocorrência. Quero aqui parabenizar a guarnição, a todas as guarnições que participaram dessa ação. Realmente, uma ação muito exitosa, e que tirou de circulação quase 5 quilos de drogas, que provavelmente ia ser distribuída durante todo o feriado de carnaval. Realmente, uma ação muito positiva da polícia militar. Agora, é importante, né, coronel, como o senhor sempre tem enfatizado, né? A participação da sociedade, porque é importante, a polícia, ela tem informações, vocês trabalham, né, dia e noite, buscam informações, mas aquele telefonema, com aquela informação anônima, né, ajuda em muito. É, com certeza, ali próximo, ali, do bairro, ali, onde foi realizada essa apreensão de droga, com certeza, a maioria, a grande maioria da população é pessoas do bem, né, e devem, muitos, ali, terem observado esse movimento, pessoas ali, aquela ida e volta, aquela aglomeração, né, de usuários. Então, é de suma importância que as pessoas, né, de bem, possam colaborar com as ações da polícia militar. Nesse caso, em especial, foi a guarnição pelo tirocínio dela que detectou, mas outras vezes também acontece que nós recebemos denúncias anônimas aqui, o que enseja nessas abordagens e apreensões aí executórias, e tira criminoso de circulação e tira droga do consumo da população. Então, é de suma importância a participação, sim, da população. Não precisa, muitas vezes, numa denúncia anônima de tráfico de drogas, se dizer o nome, né, enfim, dizer os dados pessoais, mas pelo menos faça a denúncia anônima aqui ao nosso 190. Muito bem, eu vou só inverter a ordem aí, Paulo, coloca pra mim agora do caso da Karina. Nós tivemos aquela jovem que foi executada em Ariquemes com mais de 10 disparos de arma de fogo no Setor 2. Esse fato teve uma repercussão a nível nacional, vale salientar isso, e a Polícia Militar, eu quero parabenizá-lo, viu, comandantes policiais, em uma ação rápida, tanto o INI como a Patamos, já no primeiro dia, prenderam o Chuck, um elemento do Comando Vermelho que veio pra executar esta jovem. Foi uma ação muito rápida desde o momento do crime, vocês começaram a se debruçar sobre esse caso, né? Exatamente, né, as informações, né, deram conta desse homicídio, onde dois indivíduos com uma moto, titã, ou até um pneu diferente do outro, né, alteração de característica do veículo, o que facilitou também a identificação, e aí eles vieram já com o intuito de executar aquela jovem, que, a princípio, todos pertencem a facções criminosas, né, tanto a jovem que foi executada, como os infratores, os autores que executaram o homicídio. Então, eles vieram lá em dois, numa motocicleta, um que estava na carona, efetuou vários disparos, né, e ela já veio ao óbito ali, foi constatado o óbito imediatamente, e a guarnição da Rádio Patrulha, que primeiro atendeu a ocorrência, já direcionou as informações também para as demais guarnições de serviço, aí se fez presente também o nosso serviço de inteligência lá no local, coletando informações, verificando o sistema de câmeras nas proximidades, e através dessas informações, então, chegou-se ao possível endereço onde o autor, os autores, né, estariam omiseados, que é lá no setor novo. E aí, as guarnições foram lá, juntamente com o Serviço de Inteligência, o Patambo também, foram lá para esse local, que supostamente estava um dos infratores, e aí se depararam, de fato, com um dos autores, esse que você comentou aí, o Tjork, né, conhecido como Tjork. E na residência lá, quem estava escondendo eles, era uma mulher lá também, que depois chegou sem informação, através de um usuário de drogas, que ela estaria comercializando substâncias interpecentes. Então, ao fazer a abordagem lá, os policiais constataram ali mais de quase 40 gramas de droga, né, entre maconha e cocaína, e que ela estava traficando, e ao mesmo tempo deu esconderijo, deu local, né, para que eles pudessem se omisear e também se preparar para cometer o crime. O outro, né, o outro infrator, apesar das informações que os policiais militares coletaram, fizeram várias diligências naquele dia, mas não conseguiram lograr êxito. Nesse dia do homicídio, eles pegaram o autor que efetuou os disparos e conseguiu também pegar lá e encontrar a pistola, né, a pistola, a arma que foi usada no crime, e também essa apreensão de drogas lá naência, onde eles estavam omiseados. E aí o outro autor, que foi o piloto da motocicleta, naquele dia não foi recuperado, mas na data de dois dias atrás, se não me engano, né, a missão da rádio patrulha, que estava no dia do homicídio, inclusive, visualizou ele andando com aquela motocicleta através do capacete, que era similar, das características, né, ele tinha pintado ali a carenagem da motocicleta, mesmo assim os policiais verificaram que poderia se tratar do autor, do segundo autor do homicídio, realizar a abordagem e de fato, né, ele confessou que foi o segundo autor, né, que estava pilotando a moto no dia da execução. Então, esse trabalho aí constante, diário, da polícia militar, né, não conseguiu capturar no mesmo dia um dos infratores, mas ali já deu direcionamento para desvendar ali os autores do crime, e aí na sequência, né, nos dias seguintes aí, com aquele ímpeto, né, de trabalhar e buscar sempre ali, detectar características com o conhecimento que os policiais militares têm, conseguiram então observar esse segundo autor transitando pela cidade e aí capturaram ele também. Muito bem, agora nós temos um outro caso, foram presos três elementos pela polícia militar, pode trocar a imagem aí, e eu quero até parabenizar, claro que agora ainda está em fase de levantamentos de informações, mas esses três elementos estavam fazendo roubos em Ariquemes, não são em Ariquemes, a polícia investiga também em outras localidades, mas só agora já foram desvendados quatro roubos e a polícia militar deu um bote certeiro, invadiram uma casa e fizeram um assalto no Setor 3, assaltaram um estabelecimento comercial aqui em Ariquemes, foi comprovado já, objetos encontrados, e a informação que chega para mim, mais dois roubos e a polícia investiga a situação de roubos em outras localidades. Eu quero mandar, acho que essa foi o Sargento Patrick também, com a guarnição, viu, um abraço Sargento Patrick. Ô Rujden, agora esse grupo tirado aí de circulação, com certeza agora um efeito dominó, as coisas vão aparecendo, né? Sim, nós tivemos aí nos últimos dias uma sequência de roubos parecidos, né? Às vezes acontecia uma sequência do outro, roubos celulares, enfim, que tudo levava a crer que eram os mesmos autores, os mesmos infratores que cometem, quando eles se unem aí, eles procuram fazer esse arrastão, muitas vezes. E aí, graças ao empenho aí dos policiais militares, novamente, né, conseguiram reter, deter esses infratores, e agora, né, através do trabalho de investigação policial, através das informações decorrentes dos demais roubos, através do apoio também das vítimas, dos demais crimes, que é importante isso, né, elas terem essa percepção, quando forem acionadas, para fazer o reconhecimento, caso realmente fossem para atores, não ter receio, de fato, reconhecer, porque quanto mais elementos conseguissem dar, né, em relação a esses autores aí, mais prova se obtém, mais tempo eles ficam presos e longe da sociedade, de maneira que evita os crimes futuros, enquanto eles estiverem presos ali. Então, é importante, né, nesses roubos, quando se pegam os elementos desses, os indivíduos desses, que depois possa, através do trabalho de investigação, detectar quais os demais crimes que eles cometeram, e aí chegar no inquérito policial, através ali da gloriosa Polícia Civil também, e detectar ali os demais, os demais crimes, né, e conseguir o máximo de provas, para manter o máximo possível desses infratores na cadeia, que é o local onde eles devem ficar, longe do convívio social, enquanto eles tiverem esse pensamento de cometer crimes. Bom, comandante, eu estou com um gráfico aqui, pode colocar, do lado, tu consegue cortar para o meu notebook? Tem jeito? O senhor está aparecendo na tela, eu coloco o comandante do outro lado, e ao lado do comandante, nós temos um gráfico aqui, o senhor com certeza, fechou o ano 2023, já entrevistei o senhor sobre isso, mas reforçando aqui, com o sentimento de ver cumprido, né, porque os números são muito satisfatórios, e mostram realmente as ações do combate à criminalidade. Em 2024, vocês começaram com tudo também, muito enérgico, dando respostas eficazes no combate à criminalidade. Esse gráfico mostra que realmente, em 2023, os números são satisfatórios, e realmente atenderam com a finalidade da Polícia Militar, no combate à criminalidade, né? Não, então, nós ficamos muito felizes aí com esse trabalho, né? Eu me sinto realmente realizado de ter optado, e comandante ter aceito, a gente ter vindo aqui para o Sete Coralhão, e essa oportunidade, essa experiência de trabalhar com valorosos policiais militares, combativos, aguerridos, né, que há muito tempo aí vem controlando o crime, na cidade de Ariquemes, em toda a região aqui do Vale de Amarim, então eu realmente me sinto muito honrado, né, de ter essa tropa aguerrida aqui, à disposição da comunidade, à disposição do nosso batalhão, e que possamos, né, continuar com esse ímpeto, com essa mesma garra, essa mesma motivação, para a gente continuar dentro ali das, do máximo das condições possíveis, né, abordar indivíduos suspeitos, realizar prisões, realizar apreensões, e realmente dar um resultado satisfatório para a comunidade da nossa região do Vale de Amarim, que tanto merece e tanto busca aí, né, cada um, o seu meio de vida, meio econômico, e claro, a segurança é um dos fatores que proporciona o crescimento da nossa economia aqui na região. Você tem uma ideia, aqui no gráfico mostra, né, de dois mil, comparado com dois mil e vinte e dois, o ano de dois mil e vinte e três, só em apreensão de armas, teve um acréscimo de trinta e oito por cento, e a gente, a gente, nem, as pessoas nem tem noção, mas olha, foram dez mil cento e trinta e nove armas, não, atendimentos realizados, veja só, atendimentos realizados, dez mil cento e trinta e nove, totalizando trinta e oito por cento de acréscimo, armas de fogo apreendida, teve vinte e nove por cento de acréscimo, pessoas presas por tráfico de droga, teve vinte e oito por cento de acréscimo, de pessoas presas, vinte e oito por cento a mais, veículos recuperados, vinte e um por cento a mais, recapturas de foragidos, vinte e um por cento a mais, tá, e se você, eu quero informar que, como está na rede social da própria Polícia Militar, e nós disparamos hoje, novamente, nas redes sociais do canal trinta e cinco. Hoje, eu estive conversando com o Gibson, o comandante, ele que é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, e ele, inclusive, parabenizou essa parceria, e você citou agora há pouco a Polícia Civil, nós estamos na PRF, vocês trabalham também em conjunto, isso é importante, nessa união da força de segurança. Sim, nós temos uma excelente parceria aí com a nossa Polícia Rodoviária Federal, que vem exercendo também esse trabalho aqui na nossa região, a gente, graças a Deus, tem uma boa comunicação com eles, um bom relacionamento com o bombeiro militar também, e assim, inclusive, nós estávamos agora há pouco, né, estava lá com o comandante do bombeiro aqui, o Tenente Manuel Doni, o Gibson, o Chefe Inspetor da PRF, nós estávamos agora há pouco numa reunião com uma magistrada, demonstrando essa parceria, né, demonstrando essa união, em prol aí dos benefícios da comunidade. E como você citou, é de suma importância que aconteça essa parceria, que cada um tem o seu campo de atuação, e se cada um fazer o melhor no seu campo de atuação, com certeza, quem sai beneficiado com isso é a sociedade, que é o nosso foco principal, né, o objetivo é esse aí. E que, como você falou também, nós começamos aí o ano muito bem, já realizamos várias apreensões de armas, tráfico de drogas, começamos o ano a todo vapor, com certeza a gente tem essa expectativa aí, que nessa motivação também, nesse ímpelo dos policiais e do tal, a gente possa continuar aumentando a cada dia, né, essa produtividade aí da polícia militar. Só para você ter ideia, esse semana, esse feriadão aí, nós tivemos ali uma tentativa de homicídio lá no município de Rio Crespo, onde a ação policial lá resultou na prisão do autor e na recuperação de três, na apreensão de três armas, de fogo também, em abordagens aqui constantemente, as guarnições de serviço, a rádio patrulha, o patam, os demais, os demais guarnições envolvidas, o próprio serviço de inteligência, a gente tem realmente aprendido bastante armas de fogo, recapturando foragidos aí, que estão com a área de prisão em aberto, então a ideia é que isso continue, né, continue, e quando que vem a gente possa voltar aqui e novamente mostrar esse elenco, esses índices aí para a nossa comunidade. Comandante, quero agradecer pelo carinho, pela atenção, por dedicar esse tempo à população de Ariquemes, em nome do senhor, parabenizar todos os policiais militares e deixo agora os microfones, a mensagem do senhor para a nossa sociedade Ariquemes, a região do Vale de Amari e também a todos os policiais militares. Exatamente como a gente sempre frisa aqui, a população possa sempre confiar e continuar confiando no trabalho da Polícia Militar, do século do batalhão, que nós temos ali o canal de emergência para qualquer situação, então sabemos que a população conhece muito bem desse canal de emergência, mas que sempre quando precisar, ele vai estar aberto ali para bem atender a comunidade e novamente em relação aos policiais militares é agradecer, agradecer todo o empenho, toda a colaboração, a gente, temos aí mais de 20 anos de Polícia Militares e a gente nunca deixa de aprender, então a cada dia nós estamos aprendendo aqui também com os policiais militares aqui do século do batalhão, como eu já falei, me sinto muito feliz e honrado por estar comandando uma excelente troca, uma troca assim. bem aguerrida e que tem correspondido com os acesos da nossa comunidade. Muito obrigado aí também pela oportunidade mais uma vez. Entrevisteu o comandante do sétimo batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Rudinei. Olha, a polícia prendeu traficantes, homicidas, assaltantes e teve outras ações também, se a gente fosse enfatizar, ia longe, viu? Mas enfatizamos as principais prisões que aconteceram através da Polícia Militar, para o nosso abraço, o nosso carinho. Vamos falar de Nova Lardo, na tela, vamos lá. Você que está precisando renovar a sua casa, não pode ficar de fora das super promoções da Nova Lardo. E hoje eu trago para você a promoção do nosso kit cozinha de imóvel, isso mesmo, de R$ 564,90, por apenas R$ 369,90, ou parcelado também, em até 12 vezes, de R$ 41,90 no crediário da loja. É isso mesmo. Trago para vocês também, uma grande novidade, nesse refrigerador Eletrolux, 371 litros, Prost Free, de R$ 4.272, por apenas R$ 3.119,90. Ou você pode estar também, parcelando em nosso carnê, 12 parcelinhas de R$ 338,90, sem entrada no carnê. E para você, que deseja renovar o seu quarto, trago duas excelentes novidades para você. Primeiro, o nosso roupeiro Carraro Elos, por apenas R$ 1.529,00 a vista, com aquele super desconto. Trago para você também, Camabox Supreme, de R$ 1,38,00, por R$ 1,88,00, saindo apenas por R$ 899,00, parcelado em até 12 vezes, sem juros, e sem entrada no crediário. Trago para você, uma super promoção em lavadora, consul de 9 kg, isso mesmo, lavadora consul de 9 kg, de R$ 1.799,00. Gente, essa lavadora está muito em conta, de R$ 2,346,00, por R$ 1.799,00. Parcelado também no crediário, em 12 vezes, de R$ 195,90,00. E lembrando que são 5 lojas, aqui em Ariquemes. Eu sou o Carlos, gerente da Nova Alar Alameda, que é o lado da antiga caixa. Nova Alar, a loja da família rondoniense. Oh, isso já é o roja do mais, hoe e roja do mais, o preço do mais ou no reflection, Mais o banco,